Olá, o Repórter Justiça desta semana leva você a uma viagem pela história do poder judiciário no país. Para alguns historiadores, ela começou quando Pedro Álvares Cabral desembarcou em terras brasileiras com o padre Henrique de Coimbra, homem de saber jurídico notório, desembargador em Lisboa. Muito tempo depois, em 1891, surgiu a Suprema Corte Brasileira. 200 anos de história da Justiça Brasileira. Já o guardião da Constituição Federal completou 122 anos de existência. E de lá para cá, quantos avanços? Foi a Constituição de 1824 que elevou a Justiça a um dos poderes do Estado. O então príncipe regente, Dom João, converteu o Tribunal de Relação do Rio de Janeiro em Casa da Suplicação do Brasil. Tempos depois, com a proclamação da independência do país e a Constituição, foi formada a Suprema Corte. Os órgãos de cúpula da Justiça Brasileira foram a Casa da Suplicação do Brasil, que funcionou entre maio de 1808 e janeiro de 1829, o Supremo Tribunal de Justiça, entre janeiro de 1829 e 27 de fevereiro de 1891, na época imperial brasileira, e na República, o Supremo Tribunal Federal, a partir de fevereiro de 1891. O prédio que durante 51 anos sediou a Suprema Corte, ficava no Rio de Janeiro. O STF funcionou lá do início de 1909 a abril de 1960, quando a capital foi transferida para Brasília pelo então presidente Juscelino Kubitschek. Com a mudança, o mobiliário da antiga sede passou a fazer parte de um acervo de raridades expostas pelos corredores e no Museu do STF. São 20 mil peças. Os móveis fabricados em 1820 têm traços desenhados. O painel com o plenário antigo também se destaca. Os visitantes têm contato com relíquias. Os originais de quatro constituições ainda estão intactos. A gente tem uma política também de restauração, quando precisa a gente manda para restaurar, né, manda restaurar fora, porque a gente tem um laboratório aqui, mas só para papel, né, que faz restauração de papel. E os objetos a gente precisa mandar para um profissional especializado. A gente tem todo esse cuidado na escolha do profissional, né, das referências, enfim, porque é um objeto que talvez seja único, né, se danificar a gente não tem a outra. Grata oportunidade de vir aqui conhecer esse museu, que é bem interessante. Está bem conservado, né, assim, realmente esplendoroso. Tudo aqui é magnífico. Além de admirar, estudantes e profissionais do direito podem ter acesso aos julgamentos. O mais procurado é de 1936. O mais procurado de todos mesmo que a gente tem é o da Olga Pernário, né, que ela foi extraditada e por conta disso ela morreu no campo de concentração nazista. Esse é o mais procurado, as pessoas pedem muito, muito, pede cópia do processo, pede cópia do acordo. Estas canetas em exposição registraram milhares de decisões judiciais. Desde que foram aposentadas, os julgamentos no Brasil só aumentaram. Cabe aos 11 ministros da Suprema Corte garantir o que está estabelecido na Carta Magna, na Constituição de 1988. A competência foi definida no artigo 102 da Constituição Federal. Entre as principais atribuições está a de julgar ação direta de inconstitucionalidade de lei ou ato normativo, federal ou estadual, ação declaratória de constitucionalidade de lei ou ato normativo federal, a arguição de descumprimento de preceito fundamental. Nas inflações penais comuns, cabe ao STF julgar o presidente da República, o vice-presidente, parlamentares, os próprios ministros e o procurador-geral da República. Tem ainda a missão de julgar recursos ordinários, habeas corpus, mandados de segurança, habeas data quando envolvidas algumas autoridades especificadas na Constituição e mandados de injunção e ainda recursos extraordinários. O Supremo para a população, eu diria que é o norte do nosso sistema jurídico. O que o Supremo diz é a última palavra em termos de lei no Brasil. A sua interpretação é a definitiva. Por isso mesmo, vocês assistem tantas vezes os debates acalorados, longos, votos que são extremamente estudados por parte de todos os ministros, para que cheguemos à solução melhor. O tribunal tem sempre em mente o futuro do país, a sua realidade e a sua grandeza. A principal função da Supremo Corpo de Brasileira é ser o grande árbitro das questões que não estão plenamente resolvidas no Parlamento e Tribunal de Direitos Fundamentais. E transmitir para o cidadão, sobretudo para o cidadão, para o indivíduo, especialmente para aquele indivíduo desamparado economicamente, desamparado socialmente, coletivamente, que ele vai ter a sua causa, a sua pretensão, o seu interesse julgado com seriedade. É uma função de caráter muito simbólica. Claro, é uma função normativa, é uma função prescritiva, mas é, antes de tudo, penso uma função de caráter simbólica e de caráter pedagógico. Cabe ao STF processar e julgar uma ADI, por exemplo, quando uma lei federal ou estadual for contrária ao que está previsto na Constituição de 1988, seja quanto à forma, seja quanto ao conteúdo. Uma vez decidido que a lei é inconstitucional, ela não pode mais ser aplicada no Brasil. A decisão do STF nesses casos é vinculante. Agora, o STF também pode julgar algumas autoridades, como os comandantes da Marinha, Exército Aeronáutica, membros dos Tribunais Superiores, do TCU, diplomatas e cônsules, presidente da República, PGR e várias outras. Isso sem falar em infinitas normas que são diariamente julgadas também pela Justiça, no que se refere ao ambiente regulado do setor de telecomunicações, do setor elétrico, questões ligadas à área de saúde, planos de saúde. Então, enfim, existem vários exemplos de julgamentos pela Justiça que foram fundamentais para colocar nos eixos determinados direitos da população que, por algum motivo, não estavam sendo de uma forma adequadamente cumprido. Agora, quanto ao desrespeito às leis federais, a responsabilidade é do Superior Tribunal de Justiça, que julga as causas decididas pelos Tribunais Regionais Federais e pelo Tribunal de Justiça do DF Territórios. Criado há 25 anos, o STJ, além de ser uma das inovações trazidas pela Constituição Federal de 88, também é repleto de história. No museu, a mesa do julgamento guarda sentenças que mudaram vidas. São 33 ministros, entre juízes, desembargadores, advogados e membros do Ministério Público que fazem parte do STJ. Os que já passaram por lá fazem questão de deixar sua marca. Essas peças foram doadas pelo ministro Esdras, da Silva Gueves, que chegou a ser vice-presidente do TFR, na gestão 73, 75. E ele deixou em testamento a vontade de ter essas peças incorporadas ao museu do STJ. É um quadro que foi pintado por um artista russo e essa mesa foi feita por um artista austríaco, com vários tipos de pedras, até pedras semipreciosas, que é uma peça muito delicada. É muito gratificante, sabe? É um trabalho apaixonante, assim, você começa a ver cada coisa, assim, é muito bom a gente saber que a gente está preservando essa história, né, para o futuro. Você vai conhecer as histórias guardadas nas memórias do Tribunal Superior do Trabalho e do Tribunal Superior Eleitoral. Eu volto já. A história das eleições no Brasil começa no período de colonização, quando eram escolhidos os governantes de vilas e cidades. E você sabia que a história da justiça do trabalho nasceu no poder executivo? E que só na década de 40 que as demandas trabalhistas passaram a integrar o judiciário? O Conselho Nacional do Trabalho foi criado durante o governo de Getúlio Vargas, em 1923, e antecedeu o Tribunal Superior do Trabalho, mas era ligado ao Ministério da Agricultura, Indústria e Comércio, ou seja, ao Poder Executivo. Passou a integrar a estrutura do Poder Judiciário em 1946, já como tribunal. No Memorial do TST estão contadas as histórias também da época do Conselho. Um trabalhador que perde um braço no serviço e, junto com ele, o emprego, escreve ao Ministro do Trabalho e pede para ser reintegrado ou aposentado. A história de Orozimbo chama atenção para os acidentes de trabalho na época. Esse é o primeiro processo que conta um evento de um acidente de trabalho que a própria justiça anterior, que era o CNT, já julgava e já se preocupava com essas questões ligadas ao trabalho seguro, ao acidente de trabalho e ao reconhecimento do trabalhador. Os passos da mulher no mercado de trabalho e os percalços também estão retratados na história de uma parteira, Maria Carolina Neiva Trigueiro, que chegou atrasada e foi demitida do trabalho porque a criança já havia nascido. Na pesquisa que nós identificamos, a inserção da mulher no mercado de trabalho, porque a gente pensa que a mulher no mercado de trabalho, com esse vínculo, com esse reconhecimento, é uma coisa nova. Mas esse processo demonstra que, em 1933, a mulher já estava inserida no mercado de trabalho e já buscando seus interesses, seus direitos. E tem muito mais para ver. O visitante que vier fazer um tour aqui no Memorial do TST, obrigatoriamente vai ter que passar por este portal. Ele representa o momento em que a justiça do trabalho se desvincula do Poder Executivo e passa a ganhar estrutura no Poder Judiciário. Aqui o visitante vai ver também 70 anos de uma linha do tempo importante para os direitos trabalhistas. Com a criação, em 1943, da Consolidação das Leis do Trabalho, pelo ministro Alexandre Marcondes Filho. Vinte anos depois, uma figura até então esquecida, que fica lá no campo, ganha um estatuto. É o Estatuto do Trabalhador Rural. Três anos depois, surge o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, para proteger o trabalhador que é demitido sem justa causa. Algumas décadas depois, a justiça do trabalho ganha as telas do cinema. É o filme Beijo 2348, de 72. O filme é de 1990, mas foi baseado em um processo trabalhista de 1972, julgado pelo TST. Conta a história de um operário de uma indústria têxtil, que teve a vida virada de cabeça para baixo, depois de dar um beijo na boca da colega, no ambiente de trabalho. O trabalhador levou o caso à justiça. Queria ser indenizado, mas até a namorada depois contra ele. O Tribunal Superior do Trabalho é responsável por uniformizar as interpretações da justiça trabalhista no Brasil. Tem 27 ministros que, além do pleno, também integram as oito turmas e duas sessões especializadas. Funcionam, junto ao Tribunal, o Conselho Superior da Justiça do Trabalho e a Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados do Trabalho. Na esfera de poder abaixo do TST, estão os Tribunais Regionais do Trabalho, que coordenam as varas do trabalho. O Tribunal Superior Eleitoral integra, junto com o STJ, o TST e o Superior Tribunal Militar, as Cortes Superiores Brasileiras. Cabe à justiça eleitoral cuidar de tudo o que está relacionado à legalidade de partidos políticos, candidatos, eleitores, eleições e o voto, fatores e elementos que existem para fortalecer a democracia. O Brasil tem uma experiência muito grande com eleições. Desde o período da Colônia, passando pelo Império, a República Velha, com um breve intervalo no Estado Novo, até os dias atuais, a gente tem realizado muitas eleições, experimentando várias fórmulas eleitorais, experimentando vários sistemas partidários. E essa história, além de vasta, ela é muito específica, muito heterogênea. A gente vai viver diversas fases diferentes, o que dá a impressão para nós que a democracia é uma coisa recente, apesar de a gente experimentar eleições desde o descobrimento do país. Exercer o direito do voto, que teve sua expressão máxima no movimento Diretas Já, nem sempre foi tarefa fácil no Brasil. Especialmente no período do Brasil Colônia, do Brasil Império e do Brasil República Velha, as questões políticas, elas eram resolvidas muitas vezes na base da violência. Então, ser eleitor te colocava numa posição de risco, porque certamente você receberia algum tipo de ameaça, algum tipo de coerção, de manda-chuvas locais, de coronéis locais, para você votar num determinado candidato ou em outro. Então, durante esse período, grande parte dos eleitores, inclusive, fugia do processo eleitoral e não sentia nenhum tipo de prazer em exercer o direito de escolher os seus governantes. Isso mudou com o passar do tempo. Conhecer a história das eleições no país passou a ser programa educativo, de visitantes interessados em saber mais sobre o processo democrático de escolha dos governantes. Na antiga sede do TSE, foi criado um acervo que reunia urnas, títulos de eleitor, cédulas de votação. Em 2010, foi criado o Espaço da Urna, onde estudantes podiam experimentar a sensação de votar. O projeto educativo foi a base para a criação do Museu do TSE, que fica na sede do Tribunal em Brasília. O Museu do TSE, cujo nome é Museu do Voto, tem o objetivo de contar a história das eleições no Brasil, mas não só isso, na verdade, permitir um espaço em que as pessoas que visitem esse museu possam refletir um pouco sobre a história da construção da cidadania e, mais recentemente, a história da construção da democracia no Brasil. As mulheres na política, a história da urna, as sedes do tribunal. E por meio da exposição Voto no Brasil, uma história de exclusões e inclusões, é revelado ao visitante que segmentos da população não tiveram direito ao voto durante muito tempo. Mas essa conquista chegou para os indígenas e negros. A história da justiça eleitoral no Brasil vai ser contada dia a dia de uma maneira moderna. O Museu do TSE investiu e investe em elementos de interatividade com o visitante. O TSE, com o objetivo de construir um museu realmente moderno, que realmente atenda as novas diretrizes da museologia, ele concebeu um projeto de conteúdo para esse museu, que vai contar essa história das eleições, mas tem o objetivo de ser um ambiente interativo, em que as pessoas que visitam o museu possam passar por um processo de imersão mesmo, ou seja, se transportar para outro tempo. O visitante vai poder experimentar um dia de eleição em cada período. Então a ideia é que funcione mais ou menos como um jogo, em que você vai entrar no museu, vai receber um personagem, e a partir desse personagem que você receber, você vai participar ou não do processo eleitoral, e você vai poder conhecer as restrições em cada época, como é que era esse procedimento, como é que se participava das eleições ao longo do tempo. E daqui a pouco, como nasceu a justiça e os avanços no poder judiciário. Eu volto já. Quando surgiu a justiça no Brasil? E será que ela sempre funcionou do jeito que é hoje? Confira agora um pouco da história do judiciário brasileiro. Prédios de fóruns, tribunais estaduais, tribunais superiores, o judiciário está presente em todas as localidades do país. Um cenário que reflete a necessidade da presença dessa instituição no dia a dia da sociedade. Hoje em dia, toda a população busca justiça. Mas sempre houve tribunais e a figura do julgador no Brasil? Sim e não. A história é antiga, mas não do jeito que é hoje. Em 1549, vem ao Brasil Tomé de Souza e traz consigo a figura de um ouvidor geral, agora sim, com a função, com a missão de aplicar a justiça, tal qual aconteceria na corte portuguesa. Existem ainda outros marcos com relação a esse assunto. De acordo com os registros, em 1609 foi instituído o Tribunal da Relação do Brasil, que funcionou na Bahia. E o que seria na prática? Algo semelhante à segunda instância. Uma espécie de tribunal de apelação. Após a chegada da família real, a justiça começa a ganhar o desenho que tem hoje. Dom João VI criou a Casa de Suplicação do Brasil, tribunal de maior instância. E olha só que curioso, na época do Império havia juízes municipais. O Estado Unitário tinha províncias e cada província poderia ser dividida, de acordo com a Constituição de 1824. Cada província poderia ser dividida da maneira que fosse interessante para o bem comum da província. Então, era possível criar uma espécie de judicatura que fosse só do município. O que hoje é inimaginável. E atualmente, qual seria o papel da justiça? É fundamental porque é a justiça que ela garante o cumprimento de normas, que são, algumas das vezes, socialmente aceitas. Elas não são normas estabelecidas necessariamente no arcabouço legal do país, mas são normas sociais estabelecidas pela própria população, como também atos legais. E a importância também da justiça para garantir que, mesmo o poder público, ele não possa cometer determinados abusos. Os tipos de processos que chegavam aos tribunais eram diferentes. Afinal, eram outros conflitos. Se discutia sobre um liberto, sobre um índio, se dizia que o índio era desordeiro, que o índio não atendia as determinações, coisas dessa natureza. Mas não se falava, como se fala hoje, em direitos e garantias individuais, não se falava em direitos prestacionais do Estado, não se falava na tutela de direitos fundamentais, nada disso. Século XXI. Hoje chega de tudo aos tribunais. Afinal, o judiciário está de portas abertas para as demandas da sociedade. Presos requerem benefícios, questionam decisões. Consumidores buscam um cumprimento de direitos, pedem indenização. Funcionários reclamam do descumprimento das leis por parte dos empregadores. Pacientes recorrem ao judiciário para conseguir remédios, tratamentos, vagas nos hospitais e tantos outros pedidos. Como princípio, a justiça está para garantir a ordem, a ordem constitucional, a ordem legal, para que o cidadão tenha a certeza de que os seus direitos serão respeitados, de que ele também funciona sob determinados limites estabelecidos pela sociedade. E o cidadão? Acha que ao longo dos anos o serviço prestado pelo judiciário melhorou? Melhorou um pouco. Melhorou. Melhorou muito. O professor lembra alguns avanços. Entre eles, as iniciativas para que o acesso seja melhor. Inclusive, acabar com aquele problema de que é preciso ir às capitais, aos grandes centros, para encontrar o serviço. Antigamente, a justiça federal só existia nas capitais dos estados. Hoje em dia, não. Você encontra organismos da justiça federal em vários municípios brasileiros. Quer dizer, a justiça se aproxima do cidadão. E, além do mais, houve uma preocupação com o fato da necessidade de se tirar o represamento do acesso do jurisdicionado ao poder judiciário. E, para isso, foram criados juizados especiais que se preocupam com a resolução de demandas de menor complexidade ou de demandas de menor potencial ofensivo. Se facilita o acesso, é inevitável que o número de casos aumente. De acordo com o Conselho Nacional de Justiça, existem hoje em tramitação mais de 90 milhões de processos. Se existe atrás da justiça é porque as pessoas estão procurando a justiça, porque as pessoas confiam na justiça e querem resolver. A justiça no Brasil é extremamente barata. Então, como é barata, como a gente tem direito a ter uma justiça quase grátis, e, em algumas situações, se você demonstrar que não tem capacidade financeira de honrar com os custos, que já são baratos, da prestação jurisdicional, vai ser fornecida a você a chamada assistência judiciária gratuita. Se você passear aqui nos Estados Unidos, por exemplo, você vai verificar que, para manter o custo de uma ação judicial até o fim, é muito caro. Então, a pessoa pensa duas vezes se ela deve ou não ingressar em juízo, porque ela sabe que, se ela perder a demanda, ela vai ter gasto muito dinheiro. Aqui no Brasil, não. Por isso, o judiciário brasileiro aposta numa alternativa para melhorar o serviço, a conciliação. Uma forma de resolver o conflito antes mesmo de entrar com o processo. É aquela história. Antes de apresentar uma ação, as partes sentam, uma de frente para a outra, e buscam um acordo na conversa. Uma saída que seja coerente para os dois lados. Acredito que a gente vai evoluindo sistematicamente. A gente vem evoluindo na questão da conciliação. Agora, isso é um processo demorado, e que, muitas vezes, existe uma crença nas pessoas de que o melhor caminho mesmo é a justiça. Na conciliação, não necessariamente. Vai resolver pontualmente, mas, no futuro, ele pode acabar a vir a ter esse problema novamente. A justiça seria como uma espécie de encerramento definitivo do problema que ele está enfrentando. O Repórter Justiça termina aqui. Você pode participar do programa e enviar a sua sugestão de reportagem. O nosso e-mail é repórter.justiçasemcedilha.stf.jus.br Na próxima semana, tem mais um tema do seu interesse. Até lá! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus